Está entrando no ar mais um evento do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Boa tarde a todos, obrigada pela presença, obrigada pela força de toda a equipe que está se mobilizando para que esse evento possa acontecer. Eu sou Fabiana, sou pediatra no STJ e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência. Não é o tema escolhido por estar nas manchetes, mas é o tema escolhido porque ele está no nosso dia a dia. Desde que a humanidade existe, a gente infelizmente enfrenta a violência e a violência na infância vai ter um impacto muito importante. A gente vai olhar agora com a mente aberta e com o coração aberto de uma forma diferente para a nossa responsabilidade nesse momento. A doutora Juliana e a doutora Juliana Nogueira são pessoas muito especiais, que têm um carinho, um amor, uma dedicação muito intensa na defesa da primeira infância. Então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como que vai ser a minha moderação? Eu vou dar uma organizada na ordem das perguntas. Então aqueles que tiverem dúvidas podem direcionar no chat ou podem mandar diretamente para mim em box caso seja alguma coisa privada e não queiram se expor. Caso queiram falar utilizando áudio ao final das palestras, não tem problema, só sinalizem para que eu possa ordenar, organizar, tá? Para a gente dar a palavra conforme a solicitação. Então a doutora Juliana e a doutora Juliana vão fazer a exposição e posteriormente a gente vai fazer uma discussão após a exposição. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Conto com vocês para a extensão desse projeto, para que a gente possa realmente mudar a perspectiva da infância, inicialmente no STJ e futuramente no Brasil com certeza. Então, doutora Juliana Nogueira, uma boa palestra. Obrigada, Fabi. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês nessa roda de conversa, que seja a primeira de muitas. Obrigada aí ao pessoal de apoio, Lélia e toda a equipe do C4 pelo apoio que tiveram aqui com a gente nesse evento de hoje. Bom, eu vou começar falando sobre alguns dados sobre a violência contra a infância. Vou trazer um pouquinho de evidência científica, um pouquinho de histórico e passar a palavra para a doutora Juliana. E depois, no final, a gente vai fazer uma roda com perguntas, respostas, uma coisa mais livre na última hora, tá bom? Então, eu vou começar falando que, apesar do objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, paz, justiça e instituições eficazes, ter a meta de acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra a criança. Por favor, eu gostaria de pedir que todos desligassem os áudios, para não dar interferência. Então, apesar de ser um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a revista Pediatrics, no ano de 2016, publicou que mais de um bilhão de crianças são vítimas de violência todos os anos, o que representa metade das crianças do planeta. E entre 2005 a 2017, em 81 países, 80% das crianças de 2 a 14 anos foram submetidas à violência dentro dos seus lares, de forma rotineira. É um número muito alto e o Brasil não fica atrás, né, gente? Então, só no ano de 2018, os principais tipos de violência registrados contra crianças no Brasil foram, em primeiro lugar, a negligência, em segundo lugar, a violência psicológica, seguido da violência física e da violência sexual. E com a pandemia da Covid-19, né, as coisas se agravaram e diversas pesquisas foram feitas e publicadas, e uma delas mostra que na América Latina, duas em cada três crianças foram expostas à violência física ou psicológica por seus próprios cuidadores durante as primeiras semanas da pandemia. Nós fizemos, então, a partir dessas informações e de alguns estudos, a pesquisa violência contra a infância com servidores do STJ e do Conselho de Justiça Federal, para levantar alguns dados para apresentar para vocês e para ilustrar o nosso tema da conversa de hoje, né? Então, achamos muito interessante esse primeiro dado. 24% dos servidores acreditam que punições físicas, palmadas, tapas e puxões de orelhas, são válidas como forma de corrigir maus comportamentos em criança. Então, apesar de termos uma lei no Brasil que proíbe o uso de violência física, mesmo assim, 24% dos respondentes acham que essa lei não deveria existir, porque acreditam que a punição física é válida como forma de violência. Mas o interessante é que, apesar de 24% apenas acreditar, 61% já cometeu alguma vez punição física na educação dos filhos. Então, existem pessoas que estão cometendo a violência sem acreditar que ela seja eficaz. Enfim, nós vamos falar desses 24% que acreditam que ela é eficaz e vamos falar também dos outros, né? Então, para a conversa de hoje, eu gostaria inicialmente de fazer um convite para vocês. Eu queria que todo mundo tentasse participar aqui hoje do ponto de vista da criança que você for. Não sei se deu para perceber, mas essa menininha aqui sou eu, aos 4 anos de idade. Eu morava aqui na Asa Sul, estudava numa escola particular, filha de servidora pública e de servidor público. Eu tinha plano de saúde, tinha avó, tia, família por perto, tinha irmãs. E uma vida normal de uma família da classe média aqui de Brasília na época, né? Aqui, com 4 anos, eu acho que não dá para perceber, né? Mas com 8 anos, eu comecei a desenvolver síndromes, crises de síndrome do pânico. Essas crises duraram aproximadamente 5 anos. Eu passei por isso dos 8 aos 13 anos. Fui levada num especialista. E quando eu entrei na adolescência, essas crises começaram a se espaçar. E depois da adolescência não aconteceram mais. E a minha pergunta para vocês hoje, por que será que essa menininha, que sou eu, passou por essas crises, diversas crises de síndrome do pânico? No meio da madrugada, tive algumas crises na escola, meus pais precisaram ir correndo me buscar. O que será que aconteceu? Eu não apanhava, eu não era espancada, levava algumas palmadas de vez em quando, muitos gritos. Então, nós vamos conversar sobre isso. Olha só, gente. Antes de falar de neurociência, eu vou falar como é que está a situação hoje da proibição da punição corporal contra a criança no mundo, tá? Cada vez mais evidências científicas associam punição física na infância com saúde mental pobre, baixo desenvolvimento cognitivo e baixos resultados escolares, além de agressividade e comportamento antissocial. É sabido que a punição física é uma violação dos direitos da criança, desde 1989, quando foi publicada a Convenção dos Direitos da Criança da ONU. Algumas crianças são mais suscetíveis que outras, como, por exemplo, crianças mais jovens, meninas e crianças portadoras de necessidades especiais. Existe um grande movimento mundial para proibir legalmente a punição corporal em crianças e adolescentes. E o principal objetivo desse movimento é promover uma mudança cultural para uma criação não violenta. Não é punir pais e outros cuidadores. Então, esse movimento tem, a cada dia mais, tomado mais corpo e ele pretende proibir e eliminar qualquer tipo de punição corporal contra criança e adolescente em todas as esferas. Inclusive, os países que já assinaram e já ratificaram a Agenda 2030 da ONU estão obrigados e se comprometeram com essa proibição. Então, pra vocês terem uma ideia, olha que interessante esse número 6 aqui. Adultos de praticamente todos os países do mundo têm direito à proteção legal contra a agressão. Porém, apenas 13% das crianças do mundo têm esse direito garantido em lei. Então, esse gráfico mostra, aqui na parte amarela, a quantidade de crianças no mundo que está totalmente protegida contra a punição física. A parte em roxa, 10%, não está protegida em nenhuma esfera. Então, não tem legislação para essas crianças. E 77% dessas crianças estão protegidas em algumas esferas, como por exemplo, nas escolas, nos infantários, nos abrigos e nas instituições penais. Esse é o mapa, vocês podem ver em amarelo, os países onde as crianças estão totalmente protegidas por lei. E em roxo, não tem nenhum tipo de lei contra a punição corporal. Essa é uma publicação recente que saiu agora no dia 30 de abril. Ela traz um relatório global de todo o mundo, dos países que já proibiram, em quais esferas que é proibido, em quais esferas que está permitido. E depois, quem tiver interesse, eu posso mandar o PDF dessa pesquisa para vocês, afinal. Quais são os impactos da violência na primeira infância? Por que essa fase é tão especial? Primeiramente, em termos de saúde pública, os especialistas em economia têm estudado muito essa questão da violência. E ficou provado cientificamente que esses efeitos a longo prazo podem afetar desproporcionalmente países de baixa e média renda e promover uma diminuição do crescimento econômico e diminuição da segurança nos países, a segurança pessoal e a segurança coletiva. Então, a violência contra a criança, ela custa, segundo evidências científicas, entre 2% a 5% do PIB para a economia global. E aí, gente, por que será que tem tanta gente estudando isso? Tem educador, pedagogo, médico, enfermeiro, dentista, assistente social, assistentes sociais. Quais são as novidades? Por que essa fase da vida é tão importante? Então, olha só, são duas novidades principais que eu queria apresentar aqui para vocês. A primeira delas é que a neurociência evoluiu muito nos últimos 10 anos e agora é comprovado que essa parte amarela do cérebro, que vocês podem ver aqui à direita, ela se chama córtex pré-frontal, né? Essa parte é a última parte do cérebro a se desenvolver. E ela só se completa aos 25 anos de idade. Crianças de 0 a 5 anos praticamente não têm córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele começa a se desenvolver depois que a criança nasce. Então, até os 5 anos não existe nada dessa parte do cérebro. E essa parte do cérebro é justamente a parte responsável pelas funções executivas do ser humano. E ela promove a autorregulação, controla impulsos e emoções, controla foco e atenção, planejamento, resolução de problemas, trabalho em equipe e ajuda a pessoa a escolher entre a satisfação imediata e a recompensa posterior. Ou seja, crianças não possuem essa parte do cérebro desenvolvida. A novidade número 2 é que a criança, todas as crianças, né? Quando nascem, nascem altamente conectadas com suas necessidades. E o que é preciso? Apenas construir competências nos adultos para entender as crianças e responder a elas de forma positiva. Parece simples, né? Nossa, é só responder, mas como é que a gente vai entender o nosso filho? Então, eu proponho que nós, adultos, todos nós que estamos aqui, me incluo, porque eu tenho duas filhas, né? Periodicamente façamos o planejamento estratégico da nossa parentalidade. Que a gente, da mesma forma como a gente planeja no nosso trabalho, a gente planeja nossos estudos, a gente planeja nossas férias, precisamos planejar o que que queremos, quem queremos ser como pais e mães, né? Ou madrastas, padrastos, cuidadoras, avós, tias. Existem muitos cientistas estudando isso, e uma das teorias da mudança proposta pela Universidade de Harvard, em 2011, é que para melhorar o desempenho das crianças, do mundo inteiro, é preciso construir competências nos adultos, porque a gente não nasce sabendo, e a gente precisa pesquisar e tentar entender o que acontece com as crianças para conseguir criar crianças mais saudáveis emocionalmente, né? Então, eu queria propor para vocês agora que cada um colocasse aqui, pelo menos um desafio que você tenha enfrentado ultimamente ao lidar com crianças. Eu vou esperar aqui, vou contar mais ou menos 30 segundos para a gente poder continuar. Quem não é pai e mãe, pode colocar com sobrinho, com pacientes, pode colocar com filho de amigo. Só está começando a escrever aqui, birra. Birra também, tela excessiva, falta de controle do próprio choro, tempo excessivo nos aplicativos, falta de controle do próprio sono é interessante, do próprio choro, né? Sono também. Bom, resolver situações em que a criança se recolhe. Podem continuar escrevendo, tá, gente? A gente vai conversar sobre isso no final. Desobediência. E agora, eu gostaria que vocês pensassem, não preciso escrever mais, tá? Que estratégias vocês têm utilizado para resolver esses desafios, né? Desafios de relacionamento, né? Somos indivíduos diferentes, temos idades diferentes, nós e as crianças. E precisamos pensar em estratégias, né? Para conseguir nos conectar com essas crianças. Olha só, a pesquisa que a gente levantou, ela mostrou para a gente que dos servidores do STJ e do Conselho de Justiça Federal que responderam, 72% usam castigos como forma de tentar resolver desafios e 80% usam gritos como forma de resolver alguma desavença, né? Alguns em maior frequência, outros em menor frequência, mas pelo menos 80% dos nossos servidores, 80 pessoas, já usaram gritos com seus filhos. Nós tivemos 101 respondentes nessa pesquisa. E essa resposta aqui foi uma que surpreendeu a gente. 97% das pessoas já pediram desculpas para os seus filhos. Então, isso significa que quem pede desculpa é porque acha que errou. Então, a gente não nasce sabendo, né? E a maioria dos nossos respondentes acredita que já errou com o seu filho. Não tem problema. 44% dos respondentes se sentem mal culpado, de vez em quando, às vezes, né? Pela forma como agiu com o seu filho. Então, gente, o que acontece na primeira infância que essa questão de gritos e palmadas, beliscões, precisa ser conversada, né? Por que a ciência evoluiu e a gente está aqui para conversar, fazer uma roda de conversa só sobre isso. A primeira infância é a fase da vida que vai do zero aos seis anos. Ela é comprovada cientificamente que é a fase mais importante da vida do ser humano. E ela é hoje considerada a base do desenvolvimento sustentável. Então, os primeiros anos de vida configuram-se como uma janela de oportunidade, por ser o período mais sensível da vida para o desenvolvimento de hábitos, aptidões, competências e habilidades. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável são impactados quando a gente trabalha em prol da infância e da adolescência. Dez objetivos são impactados diretamente e os outros sete são impactados indiretamente. Dentro da primeira infância, quer dizer, dentro daquele período de zero a seis anos, existe a primeiríssima infância, ou primeiros mil dias. Ela é composta pelos 270 dias da gravidez, mais o primeiro ano de vida, mais o segundo ano de vida. Esses mil dias são a fase, é uma fase, assim, importantíssima. São os dias mais importantes que moldam e programam tudo o que a gente vai ser no futuro, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, o que acontece? O cérebro é afetado por experiências que podem modificar a estrutura e o desenvolvimento dos neurônios. E quando a gente fala em estrutura e desenvolvimento, é estrutura e desenvolvimento mesmo. Não é só o crescimento do cérebro. O cérebro, ele não só cresce, como ele também se desenvolve depois que o bebê nasce. Então, dependendo de como são aqueles cuidados dos primeiros mil dias, esse cérebro vai se desenvolver mais ou menos. Ele é um órgão altamente plástico, então existem momentos ideais para o desenvolvimento de certas funções do cérebro, a audição, por exemplo. Eu queria ter trazido esse gráfico, mas acabou que eu não coloquei aqui. Existe um momento específico que é por volta dos dois ou três meses de vida, que é o pico de desenvolvimento da parte do cérebro que controla a audição. E assim, todos os outros órgãos são muito afetados nesses mil primeiros dias de vida. Então, o desenvolvimento nessa fase da vida depende de boa nutrição e de experiências de interação. Essas interações, quando são positivas, são afetadas pela saúde mental dos pais e pelo ambiente familiar. Quer dizer, para essas interações serem positivas, a saúde mental dos pais e de toda a família precisa ser positiva, precisa estar boa, porque a partir dessa resposta que o adulto dá para a criança nessa fase da vida, ela vai se desenvolver, vai aprender e vai ter saúde mental também. Então, a responsividade parental, quer dizer, a resposta que os pais dão, cuidadores principais, que não necessariamente precisam ser pais biológicos, mas a resposta que os cuidadores principais dão para esse bebê nos primeiros mil dias de vida é que vão definir o futuro desses bebês. E, claro, essa fase da vida é altamente influenciada pelo estado emocional do cuidador principal, que vai determinar o seu estilo parental e uma série de fatores por todo o ciclo de vida dessa criança. Eu vou mostrar para vocês esse pequeno vídeo aqui, ele é um vídeo de dois minutos, que vai explicar melhor isso que eu falei aqui sobre o desenvolvimento do cérebro nesses primeiros dois anos de vida, tá? As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Então, gente, para resumir, os relacionamentos de apoio para esse bebê, associados a rotinas e alimentação consistentes, é que vão promover o desenvolvimento positivo. E aí, a partir daí, essa criança, esse indivíduo vai começar a aprender, vai desenvolver saúde emocional e vai desenvolver sua saúde integral. Então, a base de tudo são os relacionamentos. E é aí que entra a teoria do apego. A teoria do apego é uma teoria desenvolvida por John Bowlby, um psicólogo, médico e psiquiatra inglês, que no ano de 1969, provou cientificamente que as crianças se apegam instintivamente a quem cuida delas com a finalidade de sobreviver. E a forma como essas crianças vivem e criam seus vínculos na primeira infância é essencial para definir o futuro de cada uma delas. Porque a forma como essa criança desenvolve o comportamento de apego é a forma como ela vai se relacionar com outros adultos na vida futura, inclusive em relacionamentos românticos. Então, é nessa fase que a criança desenvolve confiança no mundo, autoestima, é a partir da resposta que o adulto dá quando ela chora, quando ela se comunica. Nessa fase da vida, as principais necessidades de uma criança que precisam ser atendidas são necessidades de proteção. São quatro necessidades que começam a conter. Mas não tem como a gente falar dessas necessidades se a gente não falar primeiro do igual valor. Acho que essa é uma das teorias mais importantes da parentalidade consciente. Todo adulto, independente da situação e do lugar do mundo que vive, precisa entender que o valor de uma criança é exatamente o mesmo valor que um adulto. Então, dentro do sistema familiar, quem nasceu depois e é pequenininho tem o mesmo valor que aqueles que são grandes e mais velhos. Igual valor não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade de condições, igualdade de direitos, não. Igual valor quer dizer apenas que a necessidade daquela criança de sono, de motricidade, tem o mesmo valor que a necessidade do adulto de descansar ou de ficar em silêncio, por exemplo. E a partir daí a gente começa a desenvolver estratégias de como conseguir fazer com que todos sejam atendidos em suas necessidades. Então, as quatro necessidades principais de uma criança na primeira infância são proteção, proximidade, previsibilidade e play, que é o brincar. E quanto mais assertivo é o adulto em relação a atender essas necessidades da criança, mais ela se torna segura ao longo da vida e isso vai trazer reflexo positivo na idade adulta. Esses dois cientistas aqui, o Alfred Adler e o Rudolf Geikus, um é austríaco, o outro é alemão, eles desenvolveram a disciplina positiva em meados do século passado. E eles estudaram que os comportamentos das crianças na verdade nada mais são do que comunicação dessa criança e que por trás de todo mau comportamento existe uma necessidade dessas aqui não atendidas. Então, as crianças são dependentes dos adultos para entenderem essas necessidades e a responsabilidade de entender e de traduzir isso é do adulto, gente, não é da criança. Depois a doutora Juliana vai falar e vai complementar isso que eu falei para vocês. Bom, essa parte de legislação aqui eu vou passar muito rapidamente só para contar a história para vocês de como que surgiu essa proteção integral da criança aqui no Brasil. Em 88 tivemos a nossa Constituição que trouxe absoluta prioridade para crianças e adolescentes e que foi complementada depois no ano de 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente que especificou melhor quais são esses direitos fundamentais que precisam ser tratados com absoluta prioridade para pessoas que estão na faixa de 0 a 18 anos. Depois, em 2014, a Lei da Palmada também conhecida como Lei do Menino Bernardo estabeleceu o direito da criança e do adolescente de serem educados sem castigos físicos e sem tratamento cruel ou do agradante. Aí veio uma das legislações mais modernas do mundo em termos de infância, que é o Marco Legal da Primeira Infância, de 2016, que deu uma atenção especial aos seis primeiros anos de vida e com muita propriedade. Isso aqui, quem escreve essa lei, é profundo conhecedor do desenvolvimento da primeira infância. Então, não é por acaso que a absoluta prioridade está na Constituição e nem que nós temos no Brasil o Marco Legal da Primeira Infância. Tem muita ciência por trás dessa legislação. Quem já leu com atenção sabe disso. E agora, mais recentemente, a Lei do Depoimento Especial, que protege crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, gente, eu vou trazer aqui um apanhado de evidência científica bem rapidamente para vocês verem o que a ciência já comprovou. Esse estudo aqui de 2016 é um estudo da Elisabeth Gershoff. Ela é uma profunda estudiosa da violência contra a criança e foi um estudo longitudinal, que é aquele estudo que leva anos para ser publicado. Tem estudo longitudinal que leva 30 anos, ele traz 30 anos de observação. Então, ela conseguiu provar que o castigo corporal não melhora o comportamento das crianças e prevê mais problemas de saúde mental e de comportamento ao longo do tempo. Esse outro aqui de 2017 caracterizou o castigo corporal como uma experiência adversa da infância. Uma ACR. Depois, 2019. O castigo corporal está ligado a piores consequências e piores resultados escolares para crianças em todos os países e culturas. Depois, 2020. Crianças expostas a castigos corporais no início da vida apresentaram um desenvolvimento cognitivo significativamente inferior ao das crianças que não tinham sido corporalmente punidas. Depois, esse daqui de 2017. A negligência e a violência física durante a infância estão associadas à presença de sintomas de estresse pós-traumático. Esse aqui foi um estudo com 1.001 pacientes. E esse último aqui, de 2017 também, que falou sobre o funcionamento familiar e a relação pai-filho de adolescentes com desordem depressiva e seus pais. mostrou uma definição de papéis pouco claros entre os membros da família, muito ou pouco investimento emocional, negligência dos sentimentos internos e baixo rendimento familiar médio mensal foram os principais fatores que causaram uma relação pai-filho adversa e que levaram a uma depressão na adolescência. Então, eu sublinhei aqui essa negligência dos sentimentos internos porque acho que é muito comum na sociedade de hoje fugir dos próprios sentimentos. E estamos aí trabalhando para isso e acho que é um dos nossos principais focos quando a gente começa a estudar o desenvolvimento da infância. Então, para terminar, eu queria só mostrar para vocês o histórico da violência contra a criança. O castigo corporal não existe entre primatas. É muito importante a gente falar isso, que no mundo animal um pai não agride seu filho quando quer ensinar alguma coisa. Temos relatos históricos de que os pré-hominídeos não maltratavam seus filhos também e foi a partir do desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente a partir da propriedade privada, que o ser humano começou a desenvolver comportamentos distantes do comportamento inato. Porque crianças precisaram ser coagidas a trabalhar, membros da família começaram a ser coagidas para trabalhar, começou a ter muita competição por terra e a partir desse momento começa a violência historicamente. Depois, vários pesquisadores começaram a escrever sobre pedagogia violenta como uma forma de disciplinar crianças e aí a violência passou a entrar nas escolas também e aí esse comportamento passou a programar o comportamento humano. Como toda criança era submetida à violência na escola e nos lares, isso passou a ser uma coisa naturalizada e elas começaram a repetir essa violência nos seus filhos. Existem relatos históricos das primeiras desaprovações da violência contra a criança na Roma do século I, o ano de 49 d.C., já tem alguns registros históricos. Estou acabando, gente. Já temos alguns registros históricos dessa desaprovação da violência por parte de alguns filósofos e foi no século XVI que as escolas começaram a se modificar, influenciadas pela palavra e pelo exemplo de Jesus Cristo, que era uma pessoa que contestava muito e outros filósofos também, como Rousseau, influenciou outras pessoas e principalmente pessoas da área de educação. Os filósofos, Pestalozzi, Probel e Maria Montessori. Então, gente, isso aqui é só um resuminho. Em 1793, começou-se a proibir castigos escolares, depois a médica francesa, Françoise Doutor, começou a falar sobre isso e a partir do ano de 1979, a punição corporal passou a ser proibida efetivamente mesmo dentro dos lares. começou pela Europa e depois começou a se espalhar pelo resto do mundo, até que o Brasil, no ano de 2014, lançou sua lei e começou a proibir também o castigo corporal contra crianças e adolescentes. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Juliana, que vai falar agora dos desdobramentos dessa violência contra a criança. Bom, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos conceitos básicos, né, de violência no meio da criança, mas, assim, não vou me concentrar nisso, porque um dos nossos objetivos, além de tudo que a Ju já expôs aí de conceitos, de estatísticas, de histórico, é tentar levar para vocês um olhar de como a gente vai reconhecer a violência, muitas vezes dentro da nossa casa mesmo, tá? Então, o que é violência, né? É uma ação referente a processos envolvendo múltiplas relações interpessoais de grupos, de classes, né? Que, muitas vezes, é um componente cultural naturalizado, principalmente quando a gente fala de violência na infância, ela consiste no uso da força, do poder, de privilégios para dominar, submeter, provocar dano a outros. Então, a gente observa nesse conceito de violência que existe uma hierarquia de poder, né? Do mais forte sobre o mais fraco. E aí, existem, assim, eu me concentrei aqui também nos tipos de violência doméstica contra a criança, porque se a gente for pela literatura, tem bullying, cyberbullying, e a gente vai concentrar aqui nos tipos de violência doméstica, que são quatro principais, que é o abuso físico, o abuso psicológico, ou emocional, o abuso sexual e a negligência. Então, gente, vou passar também bem rapidamente, porque essas, para não ficar cansativo para vocês, tá? E essa questão de conceito a gente encontra também em qualquer pesquisa rápida no Google, né? O abuso físico é o uso intencional de força física, né? contra a criança que resulte ou tenha alta probabilidade de resultar em danos à saúde, sobrevivência, desenvolvimento, dignidade da criança. Inclui todas as formas, né? Bater, esplancar, beliscar, chutar, queimar, enfim. E a maior parte da violência na infância é infringida com o objetivo de punição. O abuso psicológico ou emocional, né? Aí inclui restringir movimento, então se a gente for pensar no cantinho do pensamento, num castigo, né? Que é o castigo mais conhecido, menosprezar, culpar, ameaçar, assustar, discriminar, ridicularizar ou usar outras formas de rejeição e tratamento hostil. Tem alta probabilidade de resultar em injúria física, mental, espiritual, moral ou desenvolvimento social. Toda forma de rejeição, desrespeito, cobrança ou punição exageradas. O abuso sexual, a gente vai, não vai falar muito sobre abuso sexual nessa palestra porque daria uma outra palestra e uma outra roda de conversa, tá? A gente vai chegar só no conceito mesmo, é definido como envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual não compreende completamente, não entendendo a situação, a criança por conseguir se torna-se incapaz de informar o seu consentimento. E a negligência, que é a omissão por parte de um pai ou cuidador, improvê o mínimo necessário para o desenvolvimento e o bem-estar daquela criança quando estiver em posição de fazer. Pode ser em qualquer dessas áreas, na saúde, na educação, no desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo, condições de vida. Então, gente, a gente vai fazer um teste aqui, eu queria que todos vocês agora tentassem perceber como vocês se sentem quando eu passar as próximas notícias que eu vou passar aqui agora para vocês. Cachorro abandonado é envenenado e espancado por um funcionário do Carrefour em Osasco, dizem ativistas. Pesado, né? Vídeo. Idoso é agredido após pedir para homem usar máscara contra a Covid-19. Forte também, né? Caso revolta. Por que o uso da palmatória ainda é legal em escolas públicas de 19 estados americanos? Isso foi uma notícia de 2019 e que falou que vários estados americanos ainda por lei é permitido uso de castigos físicos em escolas, tá? Quando a gente lê, será que é o mesmo impacto que a gente teve nas outras notícias? Como disciplinar o seu filho? Castigos. A gente sente algum impacto com esse tipo de notícia? E aí, gente, eu peguei, coloquei no Google castigo criança e aí eu caí nesse site da Pampers e nesse site ele ensina o passo a passo de como fazer um castigo, quanto tempo a criança tem que ficar no castigo, a partir de qual idade pode colocar no castigo, como não cair nas armadilhas nas armadilhas do seu filho, enfim. E aí, a gente vai atrás do autor, né? Quem escreveu isso aqui? Você vai lá no início da página, no final da página, não tem. Quais são os artigos? Qual a bibliografia que ela usou para escrever isso aqui? Não tem. Então, gente, e eu achei, assim, muito curioso que ela coloca aqui, não sei quem escreveu isso, que a partir de 18 meses a gente já pode colocar a criança no castigo quando ele fez algo de errado. Vamos pensar que 18 meses é um bebê, né? De um ano e meio. Então, gente, aí a gente coloca, né? Violência contra. Vamos pesquisar. Violência contra no Google. E aí eu fiz, assim, saí do meu e-mail, tudo, para aparecer justamente aqui o que as pessoas mais pesquisam, né? As sugestões. A gente vê violência contra mulheres, violência contra idoso, violência contra homens. Tem violência contra criança aqui, gente? Não tem. Então, eu queria trazer essa frase muito impactante aqui para vocês que as crianças, elas são invisibilizadas pela sociedade. E eu vou repetir. As crianças são invisibilizadas pela sociedade. E por quê? Por que será que isso acontece, gente? Por quê? Porque, historicamente, violência contra a criança é chamada de educação. Então, através de conceitos arcaicos, que a Ju até já falou ali na parte do histórico, da época dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, apoiado em crenças sem nenhuma comprovação científica, surgiu a ideia de que a criança para aprender ela precisa ser repreendida, punida, agredida, se sentir mal, se sentir culpada. e isso vem sido perpetuado e inconscientemente reproduzido por nós, infelizmente. Então, e tem um livro muito interessante da Alice Miller, que é uma psicóloga e psicanalista, ela escreveu um livro que chama No Princípio Era a Educação. e nesse livro ela traz vários livros do século XIX que explicam, assim, que colocam que a criança ela precisa ser castigada duramente, fisicamente, tão cedo quanto cinco meses de vida. Porque nessa idade elas não registram memória e a teimosia da criança ela tem que ser imediatamente combatida. Tem vários livros, várias bibliografias e isso virou cultural, todos esses conceitos virou uma situação que é por isso que a gente não se espanta quando vê um tipo de notícia de violência contra a criança e os outros tipos de violência para a gente impacta mais. Então, vamos refletir um pouquinho? Se um funcionário que não cumpriu a meta no seu trabalho a gente pode dar um puxão na orelha dele? A gente pode dar uma espalmada nele porque ele não cumpriu a meta? Se o seu marido ou a sua esposa não lavou muito bem a louça e ficou assim meio mal lavada, a gente pode ir lá deixar ele lá no cantinho do pensamento para ele pensar um pouco que da próxima vez ele tem que lavar melhor essa louça? Será que se estava fazendo comida e queimou, a gente tem que dar uma espalmada também nessa pessoa que queimou a comida? Ou seu amigo era um almoço de amigos e aí durante ele atrasou uma hora para chegar, né? A gente pode dar uns tapas na cara dele? Vamos pensar, né? Que quando a gente pensa num adulto a gente fazer um tipo de punição dessa com o adulto é absurdo. Mas como que em uma criança isso ainda é aceitável na sociedade? Uma criança que não tem como se defender que depende do adulto para tudo e que considera o adulto como a sua fonte de segurança. Por que que isso é aceitável? Então, na nossa pesquisa aqui, né? Com servidores do STJ a gente observou, né? Que quando a gente colocou com que frequência você utiliza alguma forma de punição emocional, né? Ah, se você não comer tudo vai ficar sem sobremesa. Se você não arrumar seu quarto não vai poder descer para brincar, né? chantagem que eu tinha o pensamento deixar chorando 79% utilizam algum tipo de punição emocional. 22% colocaram que nunca. Mas eu acho que no final da palestra às vezes esses 22% vão até mudar de ideia porque a gente quer trazer para vocês aqui um pouco sobre o que que é essa punição emocional o que que é essa violência emocional que eu acredito que com certeza nós todos nós que somos pais somos mães cuidando de uma criança já utilizamos em algum momento e somos mestres inclusive na arte da punição emocional. 48% ainda utilizam punição física na educação dos filhos e se a gente for pensar que 25% só acredita que são válidos por que será? E aí vamos trazer para a infância dessas pessoas desses servidores com que frequência esses servidores sofreram punição física quando eram crianças? 89% dos servidores que responderam os questionários sofreram punição física na infância com que frequência sofreram punição emocional na infância? 94% dos respondentes sofreram punição emocional na criança e eu vou dizer para você que muito provavelmente foi 100% então gente uma realidade muito dura que eu queria trazer aqui para vocês é que muitas vezes para a gente para nos livrarmos desse sofrimento da infância acabamos tendo que assumir inconscientemente que o que vivemos foi necessário e merecido porque se a gente for lá para a palestra da Ju são trilhas neurais são trilhas neurais quanto mais a gente reforça uma trilha mais ela fica forte então se você está reforçando uma trilha de que errou precisa punir errou precisa castigar errou precisa sofrer quando você é criança lá na frente quando você for adulto você não vai ter o ponto de vista da sua criança mais que sofreu que pensou na cabecinha dela que isso não era justo você vai ter a trilha do adulto que quando uma criança se comporta daquela forma ela precisa sofrer ela precisa sentir mal é essa trilha que está reforçada na sua cabeça então é o apanhei sobrevivi apanhei mas eu merecia mesmo porque eu era terrível apanhei foi pouco como assim não pode bater só o que faltava eu apanhei estou aqui sou um cidadão de bem você vai deixar ela falar assim com você criança tem que saber quem manda se você continuar assim ela vai te dominar vai pisar em você tem que assumir o seu papel de pai corrigir e se não for por bem vai por mal se não aprender pelo amor vai ser pela dor e criança não tem querer então gente vamos pensar um pouquinho quais são os objetivos da punição geralmente medo provocar medo na criança para ela não fazer mais aquilo culpa dor sofrimento vergonha cessar o comportamento imediatamente naquela hora e geralmente estar focado no erro será que leva a criança a refletir o porquê dela estar sendo punida muitas vezes crianças sendo punidas por comportamentos normais ensina habilidade de vida para essa criança leva ela a pensar em soluções ensina a resolver conflitos geralmente não e vou dizer outra coisa provoca ressentimento na criança a criança muitas vezes não entende porque ela está sofrendo aquilo e ela se sentir injustiçada e muitas vezes ela deixa de confiar no adulto que está fazendo isso com ela rebeldia muito visto na adolescência que na adolescência eles não estão mais nem aí para nada então pode me por mim mesmo não estou nem aí retaliação então é assim da próxima vez eu vou fazer uma coisa muito pior e recuo que tem duas formas ou a dissimulação vai mentir porque se sabe que se quebrar alguma coisa em casa vai sofrer um castigo vai levar uma palmada ele não vai contar ele vai mentir não, não foi eu não foi meu irmão não, não foi eu não foi fulano para que eu vou me submeter a isso mentira ou a outra forma de recuo é a baixa autoestima a pessoa começa a pensar a criança começa a pensar que ela não vale nada ela não serve para nada então gente será que quando a gente está punindo uma criança a gente está realmente ensinando o que a gente está querendo vamos assistir esse videozinho aqui eu sou o que? nada porque você sabe eu falo rastodinho que eu converso agora me deu roxas na sua vida não você que me chamou de recalcada você é uma você é uma chave você é uma recalcada não vou passar tudo não porque já deu para ter uma ideia o nome desse vídeo é filhote de barraqueiro olha só essa criancinha ela tem 2 a 3 anos no máximo uma criança de 2 a 3 anos fala assim naturalmente olha o jeitinho da mãozinha olha o jeito que ela está falando né? então quem que essa criança está replicando? eu sou o que? nada porque você as crianças gente elas aprendem copiando existem neurônios espelhos então é isso é muito óbvio todo mundo que tem um filho que já conviveu com uma criança sabe muitas vezes seu filho faz exatamente a coisa que você falou gritando do jeito que você fez com ela então isso é muito nítido é muito claro então como que a gente como que as crianças vão respeitar a gente? se a gente respeitar elas então se a gente bate ela vai bater se a gente bate ela vai achar que para resolver problema normal pode bater se a gente grita ela vai gritar então se a gente quer que elas não sejam agressivas é só não ser agressivo com elas eles não são pequenos adultos eles não não devem servir não deve a gente não deve esperar deles comportamentos de adultos eles não têm o cérebro desenvolvido ainda totalmente e até cinco anos muito pouco muito pouco então o nosso exemplo é a nossa ferramenta mais poderosa na educação infantil como que a gente vai vou deixar para vocês essa pergunta como que a gente vai criar então filhos empáticos amorosos e compassivos e a violência emocional gente talvez eu acredito muito que a mais perigosa porque ela é a mais naturalizada a maioria dos pais das mães dos cuidadores tem muita dificuldade em reconhecer esse tipo de violência porque provavelmente é a violência que nós mais sofremos também quando éramos criança então a criança que sofre esse tipo de violência ela passa a questionar seu valor ela se acha incapaz de ser amada não deixa marcas visíveis por isso é muito difícil de ser detectada e simplesmente não tem outra palavra esmaga a autoestima da criança vamos dar uns exemplos aqui nossa mas você está insuportável eu não aguento mais você eu não quero ouvir mais um pio engole esse choro engole esse choro para de chorar agora vai pro seu quarto vai pro seu quarto menino eu já falei mil vezes que você ainda não arrumou o seu quarto não agora enquanto não fizer pra você fazer vai ficar sem seu telefone sem seu tablet sem assistir televisão se você não comer tudo vai ficar sem sobremesa nossa mas que medo bobo precisa ter medo não isso aqui gente a gente não ensina os nossos filhos a lidar com as emoções muitas vezes porque nós mesmos não sabemos lidar com as nossas não existe medo bobo não existe não precisa ficar triste não porque as emoções é como se fosse fisiológico não tem como a gente controlar se a gente tentar ela vai pra algum lugar vai desaparecer assim não quer ir embora não ah então tá tchau vai ficar aí sozinha tô indo isso aqui é o que eu mais escuto no parquinho quando eu levo minha filha nossa mas você é muito tímido medroso curioso atrevido né quando a gente rotula nossas crianças por que que você não é igual ao seu irmão ele nunca faria isso comparação então as violências emocionais gente elas muitas vezes são invisíveis a gente faz sem perceber tem um áudio né esse de aqui vocês estão me ouvindo? sim né sim então a negligência ela também é violência tá gente é a forma mais comum que é reportada igual a Ju falou lá na frente não acontece somente em famílias de baixo poder socioeconômico a dor da rejeição ela ativa as mesmas zonas do cérebro que a dor física é uma falha em atender as necessidades da criança incluindo as emocionais né de conexão de contato de presença e tem prejuízo a curto e a longo prazo isso aqui é uma criança que está nesse momento vivendo negligência enquanto os pais cada um no seu telefone e se eu contar pra vocês que a maioria das crianças está sendo punidas punida por comportamentos normais e esperados pra idade vou dar exemplos bebês que choram o tempo inteiro porque vão pensar que bebê não consegue falar é o único jeito dele se comunicar crianças de um ano que joga tudo no chão então ela vai joga você pega ela vai joga você pega ai que jogo chato vou guardar esse daqui crianças de um ano e meio correndo pra tudo quanto é lado pulando sem parar pegando em tudo mesmo depois explicado que não pode porque a gente tem que entender que muito difícil as crianças por menos de quatro anos entender ou não da forma que a gente quer que eles entendam isso é desenvolvimento cerebral crianças de dois a quatro anos fazendo birra né o chamado de birra que são explosões emocionais que elas não têm elas não têm controle sobre e são punidas por conta disso criança de dois anos que não quer emprestar o brinquedo criança de três anos que quer tudo do jeito dele não quer ajuda criança de quatro anos que não sabe perder e quando perde no jogo é um sofrimento e chora e joga tudo e pega o jogo e joga no alto crianças de sete anos que mentem crianças de nove anos que reclamam de tudo adolescente de doze que larga as coisas em todos os lugares da casa adolescente de quatorze que fica o dia todo trancado no quarto e vamos entender aqui gente o que que está acontecendo na cabeça da criança a teoria polivagar veio provar pra gente que é de uma forma muito clara como as violências emocionais eu acho que são igualmente prejudiciais quanto as violências físicas com a teoria polivagal Stephen Porges ele observou que existe um ramo do nervo vago que era antigamente responsável sabido que era responsável pelo sistema parasimpático que é o sistema simpático adrenalina resposta de glúteo e fuga e o parasimpático pra acalmar eles descobriram que existe um ramo desse nervo vago que é o responsável pela mímica facial que ele é alinizado diferente dos outros o que que isso significa? que os impulsos são muito rapidamente transmitidos para o nosso cérebro então isso explica porque às vezes com um olhar a criança já paralisa às vezes com um tom de voz ela já se sente acuada e é por isso porque nós desde quando nascemos fomos aprendendo ao longo das nossas vidas a ler as pessoas a ler as expressões a ler o tom de voz então vamos pensar aqui se uma criança está sofrendo violência sofrendo estresse ao longo de um tempo tem dois caminhos pra ela ela está sendo punida sendo punida violência física violência emocional grita com ela e ela não tem porque muitas vezes quem está fazendo isso é o próprio pai a própria mãe né quem dá segurança para ela é quem está punindo quem está provocando medo e aí ela vai recebendo esse estresse recebendo esse estresse recebendo esse estresse e ela não dá conta de lidar com isso e aí isso vira trauma isso pode tanto ser por repetidas situações de estresse dessa forma ou por uma situação muito impactante e aí vira um trauma e aqui é a Ju a Ju quando tinha síndrome do pânico olha o que aconteceu foi estresse 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 punição punição culpa culpa medo medo síndrome do pânico isso aqui pode virar uma depressão uma ansiedade né mas tem outro caminho aqui porque se a criança sofre não tem como a gente blindar os nossos filhos de todos os estresses da vida né eles vão tomar vacina eles podem sofrer gulim na escola eles podem ter uma doença precisar ser internado enfim se a criança sofre uma carga de estresse mas ela tem um adulto que ela confia e que ela se sente segura ela rapidamente descarrega esse estresse e isso vira resiliência vou explicar de outra forma isso aqui é o estresse tóxico precoce na infância né que é outra coisa que tem sido muito estudada a criança que vive estresse na infância todas as formas de punição física emocional negligência acossexual são consideradas estresse em forma de estresse na infância elas produzem muito hormônios de estresse que é cortisol e adrenalina então é como se elas vivessem em constante estado de alerta e aí isso ao longo do tempo esse estado constante de alerta esses hormônios do estresse mudam a arquitetura do cérebro né igual a gente falou lá atrás tem mudanças reais por ressonância magnética elas tem o cérebro primitivo maior que é o cérebro reptiliano de luta e fuga de emocional de reagir né muito maior do que as crianças que não tem tanto estresse na infância isso vai mudar tudo a neurogênese a plasticidade cerebral tem neurotoxicidade altera sinapses e provoca uma hiperreatividade ao estresse e vira um ciclo tá então tem consequências esse estresse lá na vida adulta doença crônica hipertensão arterial diabetes AVC doenças psiquiátricas comportamentais e desenvolvimento isso já tá muito bem documentado cientificamente depressão ansiedade toque dependência de drogas dependência química autismo TDAH comportamentos antissociais e psicopatias e gente quando a mesma pessoa que agride é a mesma pessoa que deveria proteger isso altera de maneira profunda a forma que a criança interpreta o mundo e especialmente a si mesma gera instabilidade emocional insegurança carência dependência ansiedade e a criança ela pode quando o adulto enxergar a violência como forma de demonstrar amor que são indivíduos violentos abusivos e podem enxergar a violência como forma de receber amor porque foi o que elas viveram maior predisposição a se envolver em relacionamentos abusivos elas não reconhecem a violência então elas têm maior suscetibilidade a receber violência fora de casa bullying abusos sexuais e quando essas crianças são abusadas fora de casa elas têm grande probabilidade de não contar para os seus pais porque como que elas vão contar se elas sentem medo se for uma criança que foi abusada sexualmente por um tio e ele falar para ela isso que você fez foi muito feio você contar para sua mãe ela vai te bater se a mãe dela bater nela de verdade ela acredita olha o perigo então gente uma criança isso é do livro educar sem violência que é ótimo criando filhos sem palmadas ela diz que uma criança que deixa de fazer algo porque apanhou não é uma criança que aprendeu algo é uma criança com medo assustada e uma criança que deixa de fazer algo porque alguém se dedicou a explicar para ela amorosa e respeitosamente as consequências dos seus atos e das suas escolhas é uma criança que está sendo de fato preparada para a vida que está sendo preparada para agir também assim no futuro sem agressões físicas sem agressões emocionais afinal é o que todos queremos um mundo menos violento e mais amoroso então da onde vem a violência gente tudo começa na infância vai passando vai passando vai passando e o que fica na infância não o que acontece na infância não fica na infância gente como então para a gente finalizar aqui como que a gente vai conseguir proteger nossos filhos a gente primeiro de tudo tem que tomar consciência da violência que nós sofremos quando éramos crianças e que é praticamente impossível não repetir alguns padrões sem estudo e sem conhecimento porque muitas vezes isso é automático isso aqui explica o porquê de 25% dos servidores 25% acham válidos mas 60% já alguma vez castigaram fisicamente dos filhos porque muitas vezes é incontrolável você reage quando você pensa você já fez porque a nossa trilha neural que ficou salva aqui na nossa cabeça a gente tem que ter empatia pela criança que a gente foi para conseguir ter empatia pelas crianças que nós temos tá e quando a gente toma consciência disso vem junto um monte de culpa meu Deus do céu eu tô sendo violento com meu filho meu Deus e agora meu Deus coitado meu filho então a gente tem que pegar essa culpa e transformar em responsabilidade porque a culpa paralisa se a gente olha pra culpa e fala tá bom já fiz tudo isso tá agora o que eu posso fazer a partir de agora e a gente tem que entender as fases de desenvolvimento da criança tá e ajustar as nossas expectativas porque muitas vezes a gente pune realmente por coisas que elas não têm capacidade pra oferecer pra gente né por comportamentos que são totalmente esperados a gente tem que entender o total estado de dependência da criança assumir nosso papel de adulto responsável por atender as necessidades delas né entender que os comportamentos são comunicações e que mudanças de comportamento devem ser vistas com empatia e como um pedido de ajuda tá antes de qualquer coisa tentar praticar o amor incondicional na maioria das vezes isso é muito difícil dizer pra vocês porque geralmente a gente ama os filhos quando eles estão se comportando bem nossa tão bonitinha brincando sozinha nossa que gracinha filha você fez isso pra mamãe mas quando eles se comportam mal geralmente o que a gente transmite pra eles não é um amor não é amor né eles não sentem amor que a gente ama eles quando eles se comportam mal porque geralmente é um olhar de reprovação é uma punição né e se a gente simplesmente respeitar a constituição né que diz tão lindamente que as crianças são prioridade absoluta né se a gente entender que igual do igual valor que a Ju falou que todos os integrantes desse núcleo familiar tem necessidades e todas essas necessidades são importantes mas as necessidades das crianças são mais urgentes porque elas não tem como suprir as próprias necessidades e nós como adultos temos como suprir as nossas necessidades então vou finalizar com essa história que eu acho muito forte que resume tudo que a gente falou aqui pra vocês nessa palestra a Cristiane F é autora do livro Eu Cristiane F 13 anos drogada prostituída tem um filme também né sobre esse livro e ela conta no seu livro autobiografia né que ela sofreu vários abusos do seu pai negligência por parte da sua mãe e que aos 12 anos de idade iniciou o uso de drogas pouco tempo depois começou a se prostituir pra conseguir dinheiro pra sofrer o lixo aqui eu vou citar frases dela mesmo tá igual estava no livro eu sempre sabia quando estava na iminência de acontecer ele pegou o esponador de cozinha e me deu uma pancada então eu quis que eu explicasse a diferença entre o H e o K obviamente eu não sabia mais nada claro né o cérebro cortisó adrenalina cortisó adrenalina está de estresse levei ainda um monte de pancadas no traseiro tive que ir pra cama meu medo começava já na hora de comer quando eu me sujava deixando pingar alguma coisa não escapava uma punição quando eu derrubava algo ele me dava muitas bordoadas no traseiro eu mal me atrevia a tocar no copo de leite por puro medo geralmente minha mãe ficava de pé atrás da porta e chorava ela raramente se atrevia a nos defender pois quando fazia meu pai também batia nela apesar disso eu amava e respeitava meu pai de alguma forma eu achava que ele era muito melhor do que os outros pais mas antes de tudo eu tinha medo dele meu desejo mais ardente era crescer logo tornar-me adulta como meu pai e realmente ter poder sobre outras pessoas e aqui ela conta que o poder que ela tinha ela fazia com a irmã colocava a irmã de castigo fazia a irmã fazer os trabalhos de casa pra ela então olha a violência passando e ela fala que nunca o odiei só tinha medo dele também sempre tive orgulho dele pois ele amava os animais interrompi os professores com meus apartes contestava-os às vezes porque eu tinha razão e às vezes só por interromper mesmo olha a rebeldia queria ser reconhecida na roupa de fumo tomei todas as drogas até chegar na heroína cheguei a não conseguir amar mais ninguém nem coisa alguma além de mim mesma nem mesmo gostar aí em casa eu tinha que ser bem legal com a minha mãe com o namorado dela eu não respondia não brigava não me rebelava percebi que com isso as coisas ficaram mais fáceis olha a dissimulação né os que se picam morrem sozinhos geralmente sozinhos no banheiro fedido e eu queria realmente morrer naquela tarde fiquei pensando que já deveria ter morrido por amor a minha mãe de qualquer forma eu já não sabia se existia ou não então gente eu queria trazer essa reflexão aqui pra vocês vocês preferem que o filho de vocês ou sobrinho ou aluno neto enfim sobreviva ou viva a infância porque só existem dois caminhos pra toda essa violência sofrida na infância virar essa violência contra si mesmo que é abandonar suas necessidades negar suas emoções submissão abaixar autoestima autoflagelação dependência química ou virar essa violência pro outro agressividade não reconhece atos violentos comportamentos antissociais que é o sonho de toda oprimida ser um opressor né gente então aquilo que se faz a criança em seus primeiros anos de vida necessariamente retorna à sociedade de modo integral psicose dependência de drogas criminalidade são a expressão codificada das primeiras experiências é Alice Miller que disse isso pra gente vamos junto quebrar esse ciclo de violência então a gente queria trazer aqui pra vocês os nossos projetos né porque a gente jogou aqui um monte de informação pra vocês mas a gente não teve tempo de muito sobre como agir então então o que que faz né como que a gente vai resolver então os comportamentos a gente nessa palestra a gente não conseguiu pegar essa parte mas nós vamos ter em breve aí né vai ser lançado na intranet o círculo de acolhimento parental que serão rodas de conversas uma vez por mês com a gente né eu, a Ju e a Fabiana pra apoiar os pais na parentalidade oferecendo vivências científicas já temos consultas de aconselhamento parental eu e a Ju Nogueira fazemos esse tipo de aconselhamento e a gente atende individualmente mesmo pais e mães que tiverem com algum desafio de comportamento que queiram marcar esse tipo de consulta com a gente a gente fornece informações sobre formas conscientes respeitosas e não violentas de agir com os filhos e teremos uma palestra em breve no dia 17 de junho sobre teletrabalho pandemia e parentalidade que estará em breve aí na internet pra vocês e aí E aí